Fala galera, estamos aqui para mais um game, Free Fire, um jogo muito conhecido, é um jogo para Android, celular, e é legal, pra caralho, meus amigos recomendaram ele, tem PC também, tem pra PC também, estou aqui com o meu comentarista, Lilo, 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 Salve, agora apareceu, Salve, salve galera do canal, olha a camisinha, camisa fitness do garoto, diz que acabou de vir da academia, diz que está virando Bomberman, claro que não, é uma preguiçosa, academia, diz que comeu batata doce hoje na matina, Pensa na vida real, pular, galera, pensa na vida real, pular de um avião desse aqui, olha os malucos tudo pulando lá, caindo já, Que tal, uns malucos eu não sei como tem coragem de pular, esses caras tem que ter muita coragem mano, tem que ter adrenalina pra caralho, agora é minha vez, Olha lá, o maluco, olha lá, o maluco está de prancha, atualizaram, Fista prateado, diz que Estou chegando, hein, ah, que que é isso? Cheguei galera, vou me equipar aqui, pegar uma arma pra matar esses cuzão, achei só um capacete, velho, que porcaria entra numa casa tão grande dessa aqui pra chamar porcaria de um capacete, uma pistola e umas balas, ah, quero ver quem eu vou matar com uma pistolinha, ah, O cara tem que jogar muito pra matar os carinha na pistola, é pica, neguinho, ainda é pouquinha bala, hein, nossa, não vou viver muito, eu acho, ah, mentira, vou viver sim porque eu jogo pra caralho, eu jogo muito, Ó, pulei, bichão parkureira, ó, agora sim, agora tô, agora vi valor, vi vantagem agora, tem uma casa aqui, ó, pra você ver, né, a casa mais velhinha assim, que eu achei que não ia ter nada, tem os bagulho bom, e a casa mais... Você que é o cara que gosta de pular assim, bastante, parkourzudo, faz parkour, sai e desce... Opa, achei um carreira pra nós aqui, ó, carro gringo, carreira, pensei que era uma carreira... Ixi, ó, o carrão do bicho, disque, ó, tenebroso... O carrão não... Ô, meu carro é gringueira, véi... Vamos ver aqui no mapa onde que eu tô... Nossa, tô longe pra caralho, mano... E vai começar... Nossa, que bugadão, mano, ó o carrão... Ó... Eu dou drift, ó... Uou... Sabe dar um zerinho? Ô, zerinho, eu não sei... Ih, carro falhado... Sabe dar um zerinho? Nem dá, mano, ó... Bom se desse pra dar um zerinho, ó... Ia tirar uma pira... Aí não se ligou na malícia... Ó, cara... O negócio é dar um zerinho... É complicado, né? Pô... Complicado, né? Complicou, vixi... Ah, só uma pistola minha... Que eu achei, ó... Essa gringueira... Que pistola top... Dá um zoripurco... Ó... Pistolinha Sniper Disque... Dá pra sapicar um maluco de longe... Com uma... Com uma dessa... Eu não sei porque eu tô indo a pé... Se eu deixei meu carro lá... Que cara é burro... Sou muito burro, mano... Deixei meu carro, velho... Pegar meu carro... Saí atropelar um negro por aí... Vê se eu acho um maninho pra atropelar... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Carrinho top esse daqui, hein... É rapidinho até... Gostei... Que que é isso aqui? Morreu um negro por aqui... Deixaram o bagulho no chão... Ó... Aqui a biqueira aqui, ó... Tem arma aqui, ó... No chão... Os cara tava... Vendendo droga aqui, ó... No ponto aqui, ó... Os cara... Bando de... Drogado... E aí, mano... Que cara é esse? Que coça? Que coça, não? Vamo ver... Vamo lá... Galera... Que eu estou numa zona de perigo aqui... De contaminação... Eita... Caraca... Vamo procurar uns mano... Pra nós... Atropelar e matar... Tô atirando no meu carro... É impressão minha... Esse carro é tão bugado, mano... Que parece que tô atirando nele, velho... Esse... Esse carro aqui é de... De... Muito bugado, velho... Nossa... Capacete do exterminador... Se liga, galera... Que isso... Vou virar o exterminador do futuro... Não achei nem um colete ainda... Isso aqui é uma doze? Ó... Disque... Prefiro... Mas eu prefiro a metralhadora... Hum... Que porcaria... Não achei nem um colete... Ó... Um carrinho aqui, mano... Ó... Achei um carrinho que preste... Agora ó... Carrinho mais... Ó... Camionetezinho... Eu vou fugir daqui... Carai... Esse aqui não tava aqui não, hein... Ó... Que bugadão, mano... O bagulho apareceu do nada, velho... Vocês viram isso, galera? Porra... Porra... Ih... Não tô bolar... Não consigo passar por aqui, velho... Tomar no cu... Achei que era... Eu era bolar... É pra carai... Vamos... Ó... Que carrinho podre... Aleluia... Ô... Porcaria de carro, mano... Quis um carro que preste... Ó... Achei essa porcaria aqui... O único que tinha... Vamo que... Sou boleia, galera... Ó... Vamo estacionar aqui, ó... Mentira... Ó o mano aqui, ó... Nossa... Eu vou atropelar o nego... Uhul... Nossa... Matei... Cusão... Agora... Vamo descer aqui... Pra matar aquele outro bolso... Tchau... Tchau... Cusão... Matei outro truto aqui, ó... Cara ruim... Ó o cara tava com uma frigideira... Ah... Frigideira... Aham... Mano... Uma frigideira, velho... Que arma... Se equipar... Nossa... Que arma, mano... Da hora, né... Vai fritar um zoiudo... Ele tá querendo bater um ramo, né... Cara... Se for assassinar... Hum... É que esse cara é cuzão... Opa... Ó os cara atirando... Nem mim pelas costas... Foge, nego... Vamo se agachar aqui... Ó o neguinho... Ó o neguinho... Que cuzão... Saiu correndo... Não tá seu bolsar... Opa... Tocou o sinal... É hora do recreio, galera... Crianças... Crianças... Hora da merenda... Não... É hora de vazar daqui, mano... Olha o lanche... Já não... Morri... Morreu? Aham... Então... Tchau, galera... Falou, galera... Até a próxima... Se despeda aí, rapaz... Tchau, galera... Joguei pra caralho... Matei um atropelado... O outro... Tá valendo... Não consegui matar... Porque o cara saiu correndo... Tá valendo... Mas tá valendo... Ó o maluco se curando aqui... Esse Zé Ruela, mano... Me matou... Falou... Falou...